e a galerinha do YouTube Aquiles TV na área hoje tô trazendo aqui para vocês hoje um novo vídeo galera o vídeo muito esperado ficou pronto nossa CB300 a restauração dela ficou toda completa e pronto galera só deixei as rodas mostrando ali para ter um pouco de suspense meu cachorrinho acabou de passar aqui na frente atrapalhou a gravação hoje então como prometido a gente vai mostrar hoje a nossa CB300 como que ela ficou depois de toda a restaurada já tá dando para ver os brilhos dela ali ó ó galera ó ó galera a moto ficou zerada zerada na CB300 ó ficou muito muito nova depois de toda a restaurada galera e lembrando galera ela não é a cor preta ela é um azul metálico só que tá tão brilhante que tá aparecendo preto aqui no vídeo ó motor aquelas partes prata ali tudo já saiu aqui no canal daqui a pouquinho já vai mostrar e vai dar dica aqui para vocês estarem dando as playlist aí com a dica certa o farol ó estamos chegando mais perto aqui para vocês estarem vendo galera ó como que uma moto ficou depois de toda restaurada ó agora teve umas coisinhas que a gente não deu tempo de tá arrumando que foi esse esse calor minha aqui mas se der tempo ainda eu coloco aqui no canal como tá tirando esse 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 amassadinho mas caso não dê tempo de colocar galera tem lá no golzinho abandonado que tá ali ó tem amassado também no gol depois eu gravo lá e mostro também pra vocês ou a gente grava aqui na própria CB300 ó galera ficou toda toda zeradona ó meu cachorrinho ali de novo na gravação essas partes práticas aqui galera ó foi toda restaurada ó como vocês podem ver só que eu deixei eu tentei deixar o máximo possível original essas partes aqui ó ó ó como vocês podem tá vendo aí eu deixei eu tentei deixar um preto bem fosco igualzinho a cor original mesmo e saiu a de um vídeo aqui no canal galera ó como vocês lembram tava tudo raspado eu vou colocar uma foto como que elas estavam ó depois de toda toda pronto e quem quer saber como que a gente fez essa restauração aqui ou não viu aí no canal vai tá aparecendo card aqui em cima aqui ou essa foto da capa do vídeo vai tá aparecendo aí agora aí ó conta a história nem essas partes práticas vai estar o link na descrição beleza então vamos continuar o vídeo não ficar longo ó galera o banco também é como prometido foi toda restaurada também beleza eu não sei se já saiu aqui no canal se saiu vai tá aparecendo a capa aí no no na tela ou vai tá aparecendo card aqui em cima beleza mas ó vou ficar vou tá colocando uma foto como que o banco tava ó e como que ele ficou depois de todo todo pronto tô dando 30 graus olha o tanque dela olha só como ficou a pintura precisa acompanhar lá todo o processo acidentado tudo cheio de risquinho agora para chegar agora para chegar bem perto aqui ó a moto fica lisa 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 essas partes aqui também galera ó foram toda aqui ó deixa eu focalizar aqui para vocês terem vendo foram todos restaurados as partes as partes também de pintura no plástico dela aqui ó ó tudo impecável lembrando que a pintura galera tem aqui no canal como tá tirando aqui os riscos fazendo polimento tem aqui no canal essa capa do vídeo que vai tá aparecendo aí agora na tela beleza vai tá aparecendo vai tá o link na descrição e o card também vai tá aqui em cima aqui em cima galera beleza vai tá aparecendo aí agora depois clica aí mas acompanha todo o vídeo aí depois vocês clicam e entram lá e tiram suas dúvidas aqui também galera quem lembra do paralama ó ó o paralama da frente que é um espelho reflete tudo lá atrás lá ó minha casa lá ó também tem foi feito aqui no canal também toda a restauração dele ó vocês lembram muito bem como que ele tava todo raspado essa capa do vídeo que vai tá aparecendo aí agora como tá tinhando os raspões aí ó do paralama da moto beleza o link também vai tá na descrição ou aparecendo no card aqui em cima beleza então vamos continuar para o vídeo não ficar longo ó vamos dar um teste de grau que tudo farol essas partes também foi instalado saiu aqui no canal foi estados espelho galera só que eu não gravei o vídeo mas foi restaurado também ó tudo novinho aqui também o espelho fiz tudo combinandinho só que sem muito forçado galera tentei deixar o máximo possível original a moto beleza não quis forçar muito nos brilhos ou tinha um raspão aqui no farol lembra galera vou tá colocando como que era como que era o raspão ó ó como que era o raspão estão vendo aí o antes e ó como que ele ficou que depois de todo todo pronto galera ó como eu falei quando pra vídeo quando eu falei lá só ficou um sinalzinho de nada se você chega muito perto mas para quem tá olhando aqui normal nem aparece o raspão na verdade o raspão foi tirado é um mini trincadinho que ficou por dentro do farol que são as rachudurinhas mas nem dá para ver como o brilho do farol tá tão brilhoso que não dá nem para ver essas trinquinha agora e lembrando também que tem aí ó a capa também do vídeo aí ó que essa tá aparecendo agora e o link vai estar também na descrição e também vai tá aparecendo no card aqui em cima beleza então vamos continuar então galera ó para eu enxergar olha aqui ó para falar e aqui ó quando ficou ficou ó as rodas dela eu falo também as rodas já foi feito uma lavagem galera eu ensinei lava de forma bem bem simples motor também as rodas aqui ó ó as rodas galera ó a rodas dela é tem aí na composta ficar tem aí também na não tá lavando suas suas rodas na cor preta de forma correta aí ó sem manchar também vai aparecer o card aqui em cima Bom galera, então vamos continuar Foi restaurar também essas partinhas aqui galera Só que essas eu não gravei, mas se vocês quiserem Eu ensino também como faz pra dar um brilho Nessa estrutura aqui da moto Que é os ferros Que segura toda a estrutura da moto Que é o chassis da moto Esse ferro peito brilhante O escape também foi dado um brilho Eu não sei galera se vai sair O do escape Aquele dia meu senhor acabou Ficou faltando umas partes Mas se eu conseguir editar o vídeo e colocar ele completo Vai tá aparecendo aí a capa do vídeo E o card vai tá aparecendo aqui em cima Se der certo Se não der numa outra moto eu posto pra mostrar pra vocês Mas esse lado aqui Eu já mostrei tudo Tá muito muito bonito Essa parte aqui também Essa cor prata Também a gente ensinou aqui no canal Como a gente tá dando um brilho nessa peça Deixando prata combinando com o motor Também tem aqui no canal Essa capa do vídeo também Que vai tá aparecendo aí agora O link também vai tá na descrição Como tá restaurando ali Eu esqueci como que a galera fala esse nome aqui mesmo É o bacalhau da moto se eu não me engano É que aqui na minha região É conhecido como outro nome aqui Mas também vai tá aparecendo O card aqui em cima no canto aqui Bom galera Mas então é isso aí Esse lado aqui da moto já foi mostrado Agora vou mudar a moto do outro lado lá Pra aumentar mostrando também Como que ficou o outro lado dela Mas olha como que ela ficou bonito galera Tudo combinando agora Restaurado as partes pretas Pintura impecável Tirado o raspado do farol As rodas E ó o escape dela também galera O correto era ter pintado galera Mas eu também fiz uma dica aí Tipo meio que provisória Vou tá colocando também a capa do vídeo Que vai tá aparecendo aí agora Como tá limpando ali Se o escapamento Aquele canto de descarga O escapamento ali E deixando ele pretinho assim ó E o link vai tá na descrição E o card vai tá aparecendo aqui em cima Bom galera Então eu vou pausar aqui rapidinho o vídeo E vou virar a moto Pra mostrar pra vocês Como que ficou o outro lado Porque o lado de lá tá na sombra Então não vai ficar muito legal no vídeo Então eu vou virar lá pro lado de cá Pra vocês estarem vendo Bom galera Eu já virei aqui a moto Já tô um pouquinho mais de longe Pra vocês terem uma noção Como que a moto ficou bonita e brilhosa A moto ficou zera galera A moto ficou impecável Como você sabe Ela é uma moto no 2002 Já tem muitos anos aí na estrada Cara que não era uma moto Tão maiada Tão zoada Mas vocês lembram no primeiro vídeo galera Que é onde eu mostrei Todos os defeitos dela Que ela não tava muito legal galera Ela tinha bastante risquinha Tinha coisinhas do uso Mas tinha pra fazer na moto E quem não viu galera Essa daí ó Foi o dia que eu comprei minha moto A capa do vídeo vai tá aparecendo agora Onde eu mostrei todos os defeitos dela Então depois vocês assistem Pra você ver quanto mudou a moto O link vai tá também na descrição O dia que eu comprei minha moto E vai tá aparecendo aqui também No card aqui ó Mas pera galera Depois deixa pra ver lá no final Pra vocês verem Como que mudou Mas vamos acompanhar ali pra vocês verem Todo todo o processo Ó como ficou bonita galera Como eu falei ó Ela parece ter preta no vídeo Mas ela é um azul escuro Só que foi feito tanto um Eu fiz todo o polimento nela Aqui a restauração E depois ainda eu cristalizei Só que cristalizar Eu não trouxe aqui no canal galera Só trouxe o polimento Que já foi Foi comentário aqui já Se vocês querem um dia Que eu faça um Mostrando Como fazer um polimentinho básico Depois fazer uma cristalização por cima Eu trago aqui no canal também É só vocês comentarem Aí embaixo Bom então Se eu tô esquecendo de mostrar Alguma coisa aí galera No vídeo vocês comentam aí Que eu faço um outro vídeo dela Aí eu vou fazer também um Gravando no capacete Ela aí Mostrando todos os detalhes dela Ó galera Uma coisa interessante também De mostrar Essas peças também Foi toda restaurada Pode ver que ela tá com brilho Incrível Só que também não trouxe aqui no canal Se vocês quiserem Eu trago também Os bacalhau Já comentou O motor Também já O motor Como esqueci de falar O motor Ensinando a lavar o motor Quando o motor já tá novinho Essa capa do vídeo Que tá aparecendo aí agora Onde foi dessa própria moto Que foi lavado O motor O link também vai tá Na descrição Só você procurar lá O do motor E ou vai tá aparecendo O card aqui em cima Bom galera As rodas Já foi falado aqui Da limpeza das rodas Ó Essas partes que pê também Já foi falado aqui tudo Já foi restaurado Ó Outra coisa também galera Que eu esqueci de comentar aqui Com vocês ó Essas alças aqui ó De alumínio ó Ó como ficaram bonitas ó Também saiu a dica aqui no canal Olha como que elas estavam ó Todas voadas ó Olha pra você ver o antes E ó como que elas ficaram galera Depois de toda restaurada Aqui também ó Beleza Então se vocês quiserem saber Como que eu fiz também Esse processo Essa capa do vídeo Que vai tá aparecendo aí agora O link tá na descrição E o card vai tá aparecendo aqui em cima também Beleza cara Então vamos continuar lá Pro vídeo não ficar muito longo Lanterna galera Olha a lanterna como tá o espelho ó Refletindo lá Oi Ó O espelho 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 Queimada de sol E ó como que ela ficou galera Com um simples experimentinho Que a gente fez com a própria mão da gente aí ó Ó como a lanterna ficou bonita E se você quiser também saber Como que eu fiz daí O link também vai tá na descrição Restauração de lanterna E ou vai tá E vai tá aparecendo também no card Aqui em cima Bom galera ó O do banco também já foi restaurado A gente já falou O do tanque a gente já mostrou Ó o painelzinho dela também foi restaurado O painel galera Não gravei mostrando pra vocês Mas já tem aqui no canal É ó Vou deixar duas capas Que tá aparecendo aí agora ó Restauração de uma bis E de uma titã Beleza Os dois links também vão tá na descrição De restauração de painel de moto E vai Um pelo menos dos links Vai tá aparecendo aqui no card Aqui em cima também ó Depois vocês clicam aí Eu não sei se vai dar pra colocar Tanto card assim galera Então Caso não esteja no card Vai tá lá no Com fala Vai tá aí no link na descrição Ó Essas partes aqui As rodinhas galera ó As rodas a gente não puxou o brilho galera Porque eu comentei E vocês falaram que o original dela É fosco mesmo Então já só tá limpo ó Tá um pouquinho fosca Tem uns detalhinhos nela aqui Mas essa coisinha boba É fácil arrumar Só vim aqui com um pincelzinho Que dá uma retocadinha Ó Esses canos aqui que eu falei pra vocês também galera ó Fiz tudo a restauração ó A moto foi inteira Inteirinha restaurada galera A parte de dentro também foi feita Toda uma limpeza lá Isso eu não mostrei Porque se não partilha mais chata Limpando ali dentro Debaixo do banco Tudo eu não mostrei Caralho que ainda falta Algumas coisinhas galera Porque sem brincadeira Eu já lavei essa moto aqui Umas dez vezes Porque eu lavo Deixo prontinho Da escureza Não dá tempo de gravar né Daí o cabo usando a moto Suja Quando dá Outro dia a moto tá suja Não dá pra gravar Então hoje eu lavei a moto de novo Passei os pretinhos E tô gravando aqui pra vocês ó E lembrando galera Toda essa restauração Que a gente faz Como eu falei A gente pode lavar normal a moto Mas já foi lavado dez vezes aí E não sai Nem as partes plásticas aqui Nem as partes com pintura Pode tá lavando normalmente a moto Bom galera Mas é aí Comenta aí o que vocês acharam A trezentona Eu acho que eu já falei Muito aqui Já não vi Tu tá cansado Como eu falei É que eu tô falando Bem rápido galera Pra como fala Pra tentar falar tudo No vídeo só Pra não precisar ficar gravando Um monte Um monte de vídeo Pra vocês aí É Repetindo um vídeo Então pelo menos A gente faz tudo Em um vídeo só Mas tá aí ó Trezento retragado A nossa trezentona Ficou zerada 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 galera Então Se vocês estão gostando Galera Deixa o joinha já Inscreva no canal Comenta aí embaixo Qual outras motos Que vocês querem Que eu esteja comprando Galera Pra gente tá restaurando Se puder comprar A gente vai comprar E vai trazer aqui No canal pra vocês Porque lembrando galera As motos que a gente traz Aqui no canal Eu compro Restauro E vendo depois Então não é que eu pego De cliente Então dá pra ficar Trazendo todos Tipos de moto Mas o que for possível Eu tá comprando Eu vou comprar E vou trazer aqui Pra vocês E galera Última dica Então só pra encerrar O vídeo Essa capa aqui ó De corrente Olha como está Que ela tava Toda descorada Olha pra vocês Estarem vendo antes E ó galera Como que ela ficou Aqui ó Na real Aqui pra vocês Como que ela ficou Depois de toda Toda restaurada Beleza galera Então O link vai tá Na descrição Ou aparecendo No card Aqui em cima Então galera O vídeo não ficar Muito longo Espero que vocês Tenham gostado Eu tô mostrando Aqui em detalhe Pra vocês Toda a moto Aqui ó Gostei tudo Essas partes Também foram restauradas Aqui ó Tá tudo Tudo bonitinho Não tenho Por que esconder nada Foi tirado Raspado Riscos Aqui ó Nessas partes Aqui também galera Bom galera Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Da nossa trezentona Aqui ó Ficou zerada 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 Bom galera E agora Eu vou tá colocando Algumas fotos Que eu esqueci de colocar Tipo assim Como que ela tava antes Pra vocês terem uma ideia O antes E o depois Também deu algumas fotos Bem detalhadas Como que ela ficou Beleza galera Então se você já gostou Então deixa o joinha Se inscreva no canal Ative o sininho aí galera Que tem muita gente reclamando Que não tá Eu posto vídeo E não tá chegando pra vocês Então já ative o sininho aí Se eu postar alguma dica nova Aqui no canal Vocês já ficarem sabendo Bom galera Então é isso E no final do vídeo Eu vou deixar duas dicas Pra você tá fazendo Sua moto No seu carro Então acompanha o vídeo Até o final Depois clica aí nos cards E vê qual das dicas Que vocês vão querer Também é Tá fazendo aí Na moto de vocês Se vocês perderam Alguma dessas listas Que eu passei aí E no final do vídeo Eu vou deixar a playlist Galera Um daqueles pra vocês clicar Onde vai aparecer Todas as dicas lá Que foi feita aqui Na nossa CB300 Bom galera Então agradeço A todos vocês Que chegaram até aqui No final do vídeo Deixa o joinha Comenta o que vocês acharam E até a próxima dica galera Acompanhe até o final Agora o vídeo Falou Valeu Acompanhe até o final do vídeo Acompanhe até o final do vídeo Al понял E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto